E aí pessoal, aqui é o Naitzel e se você não quer perder nenhuma novidade e eventos que chegou com a atualização que teve no Sky ontem, vem comigo porque nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês então todos os eventos, mudança no jogo e o encerramento da temporada do Santuário. Então dá aquela forcinha, se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações e deixe aquele like aqui no vídeo e comentário se você gostar. Bom, o primeiro evento então é o Dias das Luzes de Verão que começa hoje, 8 de setembro e fica até o dia 20 de setembro. A gente consegue ver que já tem diversos barquinhos espalhados em todos os lugares do Sky. Eu deixei um barquinho ontem, já estou com 1789 likes, já ganhei um coração por essa mensagem. E por que que já tem esses barquinhos desde ontem após a atualização? Porque a gente consegue estar comprando eles lá na Arca Esquecida e eu vou mostrar para vocês ao final do vídeo onde exatamente a gente consegue estar adquirindo eles. Além disso, aqui no lar então tem a lojinha do Dorminhoco, só que no caso ela está com as lojinhas lá da Arca Esquecida, são exatamente as mesmas lojinhas. Ela vai estar aqui por 12 dias, que é o tempo de duração do evento. Então a gente consegue os feitiços, os pergaminhos, os poções aqui no lar e não precisa ir até a Arca Esquecida. Bom, aqui na lojinha da direita então a gente consegue dois feitiços de graça, da lanterna das luzes de verão. Esse feitiço é temporário, dura 10 minutos pessoal. Além disso, na lojinha da esquerda então a gente consegue três barquinhos de graça e mais três barquinhos por seis velas normais. Ou seja, custa duas velas normais cada barquinho, ou seja, você vai estar usando duas velas aí para conseguir um coração ao invés de três, após atingir 10 likes na mensagem desse barquinho. Quando esses barquinhos foram testados no beta, já mostrei como utilizar, caso vocês queiram dar uma olhadinha, mas é bem tranquilo, basta estar com os pés do nosso personagem na água, utilizar o feitiço do barquinho, botar ele na água e escrever a mensagem. Como mudanças, a primeira mudança mais notável, a gente consegue ver que o menu do jogo está bem branquinho, não está mais com aquele tom amarelado. E não só o menu do jogo, o menu de expressões, mas também o menu dos nossos itens cosméticos, capas, penteados, acessórios aqui no lar ou em outros locais do Sky, tá? Eles estão com esse tom mais esbranquiçado. E falando em acessórios, então vamos abrir aqui a lojinha do jogo, onde a gente consegue estar adquirindo velas, passe de aventura e vamos então conferir o polêmico preço da lanterna que a gente vai estar conseguindo comprar nos próximos 12 dias, ou seja, é um item limitado, que não vai estar para sempre. Está custando então R$ 74,90 no iOS e R$ 82,99 no Android e ela vem com 35 velas normais. Eu achei um absurdo esse preço, todo mundo achou um absurdo esse preço, porque ela não é um item tão útil assim, tão exclusivo, tão diferenciado, tão legal, né? A gente consegue estar iluminando um pouquinho com a nossa vela, se tiver em grupo grande e todo mundo do grupo consegue estar iluminando com a vela ou com o feitiço dos fogos de artifício do cajado. Mas enfim, gente, comprei, está aqui e quando comprei apareceu essa mensagem para responder um questionário para ganhar três velas normais. Respondo aí nos comentários se apareceu esse questionário para vocês também, mesmo sem termos comprado a lanterna. No meu caso, eu acho que apareceu porque eu comprei a lanterna. Então respondi o comentário, ganhei as três velas normais. E vocês conseguem ver então a lanterna aqui nas minhas costas e a notificação de que tem um item novo aqui no nosso inventário de itens aqui no lar. Bom, gente, então, além disso, hoje, então, dia 8 de setembro, temos a última missão das ruínas dos sinos do santuário. Quando a gente conversa com o espírito das missões diárias aqui no lar, clicando no símbolo da temporada do santuário, a gente consegue ver que o último ponto de exclamação está disponível e basta então a gente ir até o santuário conversar com o espírito da temporada para continuarmos então nas missões semanais e realizarmos então a última missão semanal aqui da temporada do santuário. Eu já mostrei como completar essa missão no vídeo aqui do Beta. Eu até repostei ontem nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Então me sigam lá se você ainda não me segue, porque eu acabo repostando vídeos antigos importantes em determinadas datas para vocês. Mas ele vai dizer que ele deseja harmonia e prosperidade e que o mistério final está envolto em um cobertor de pedras. Ou seja, nessa caverna aqui onde tem diversas águas vivas aqui no santuário, a gente consegue estar encontrando então as pistas... As pistas, não. A pista da localização do último sino aqui da missão semanal de restauração das ruínas da temporada do santuário. Não tem segredo, é bem tranquilo, basta a gente vir aqui embaixo, passar por esse laguinho que também dá para colocar barquinhos aqui. E aqui a gente se aproxima então dessas velas brancas, lembrando que velas brancas são mecanismos no sky e não dão cera, somente as velas vermelhas é que dão cera aqui no sky. E a dica então é que a gente consegue ver as ilhas do santuário, muitas nuvens e uma montanha com uma cachoeira lá em cima no alto das nuvens, gente. Então, o último sino está localizado bem lá naquela cachoeira que fica bem lá no alto aqui no santuário. E eu vou dar uma dica para vocês, caso vocês não saibam como chegar perto daquela cachoeira que fica lá nas nuvens. Utilize as arraias, gente. As arraias são nossas amigas, elas recuperam o nosso poder de voo, elas nos carregam por aí. E eu lembrei disso quando eu vi ela voando aqui em cima. Então eu pensei, opa, a arraia leva a gente lá para cima. Então eu vou só recuperar o meu poder de voo aqui, coletando a sua luz alada. Depois de eu coletar essa luz alada, então eu vou ficar aqui no geyser, no geyser, no geyser. Não sei como se pronuncia direito esses geysers que tem aqui no santuário. Para ele me impulsionar bem para cima, bem no alto, eu ia então em direção à arraia. Então a arraia vai levar a gente lá para cima, na cachoeira, naquelas ilhas que ficam bem lá no alto, gente. Então eu tomei um impulso e propulsão, vi a arraia chegando. Essa aqui não é a maior arraia que tem no santuário, ela é a segunda maior, digamos assim. Mas ela também leva a gente lá para cima, onde a gente precisa ir para estar completando essa missão aqui. A última missão da temporada do santuário. E gente, deixe aí nos comentários se vocês gostaram da temporada do santuário. Se vocês acharam que faltou uma história mais elaborada, como a história da temporada dos encantos. Se vocês gostaram mais aqui do santuário do que da arca esquecida, que foi a área que implementaram na temporada dos encantos. Se vocês gostaram dos cosméticos, se vocês não gostaram dos cosméticos. E o que vocês esperam para a próxima temporada, a temporada da profecia. Bom pessoal, então aqui a gente consegue estar vendo aquela ilha ali em cima das nuvens com a cachoeira. Que é bem semelhante ao desenho da Dica, que a gente viu ali naquela caverna das águas vivas. E não tem segredo, gente. Basta a gente usar o impulso aqui da arraia para estar voando lá para cima. Então aqui a gente está chegando perto da cachoeira. A gente consegue ver que tem muitos barquinhos por aqui. O pessoal está bem empolgado com esses barquinhos. Achei bem legal, pelo menos é uma coisa nova para a gente fazer no jogo. E é uma forma a mais de conseguir coração. Então aqui está o último sino. Basta a gente recuperar o fragamento da memória do sino. Que vai mostrar para a gente, então, que agora a gente tem que devolver a memória para o espírito ancestral aqui no santuário. Então basta a gente descer pelas nuvens e voando. E assim que a gente chega, então, lá embaixo, perto do espírito aqui do santuário. A gente devolve, a gente conversa com ele, clica no ponto de exclamação e devolve o último sino. E assim a gente consegue ver, então, a animação de encerramento da temporada do santuário. Vamos ver, então, o que acontece, pessoal. Caso vocês ainda não tinham assistido, quando eu postei na semana passada. E ela é bem diferente do que aconteceu no global, quando eu gravei o vídeo que eu postei ontem nas redes sociais. O que acontece, pessoal? 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 Bom, gente, então, oficialmente, temos a chegada da nova criatura aqui em Sky, que é essa baleia arraia ancestral, arraia anciã, como vocês queiram chamar aqui no global, gente. Eu achei essa criatura muito lindo, vocês já sabem disso. E não se esqueçam de coletar o coração normal após a completar a restauração das ruínas, gente. E falando em restauração das ruínas, agora, ele é um instrumento a céu aberto para a gente estar brincando com nossos amigos, a gente consegue estar tocando cada um dos seis sinos aqui, através de interação da expressão de pisando no chão com raiva, e a cada pedra que a gente interage toca um sino diferente. Achei bem legal e divertido isso aqui também, para a gente estar vindo se divertir com nossos amigos, bom, gente. Gente, então, esse foi o encerramento da temporada do santuário. Lembrando, então, que estamos nas últimas duas semanas da temporada do santuário, que ela se encerra no dia 20 de setembro, gente. Então, aí está um peixão, um baleião, arraia anciã. Ela está sempre aqui, eu achei isso muito legal, gente. Vai ser bem legal vir aqui e relaxar, olhar as criaturas, as arraias, as águas-vivas, caranguejos. E isso, gente, foi uma temporada excelente. Bom, então, agora, voltando aos assuntos de mudanças no jogo que houveram com a atualização de ontem, a gente consegue ver que, no início aqui da Ilha do Alvorecer, finalmente, os três espíritos desse reino têm as suas respectivas lápides. Eles eram os únicos espíritos que não tinham lápides, tadinhos. Eles ficavam nos céus, nas constelações. E, além disso, temos mudanças aqui na interface de voo e de nível do nosso poder de voo. Está bem mais claro identificar quando a gente está no modo avião e quando a gente está no modo pouso. Eu achei bem legal essa mudança, eu gostei bastante. que, além de mudar o botão para alternar o modo de voo, muda o design do nosso nível de voo. Prestem atenção nisso mais para frente. Outra mudança que eu estou extremamente feliz é que a gente vai poder reviver todas as memórias espirituais de todos os espíritos sempre que a gente quiser. Basta chegar perto do espírito que está com uma cor diferenciada, tem uma ondulação por cima dele, é como se tivesse um calor ali e vai pedir se a gente quer reviver a memória espiritual desse espírito. Gente, isso é uma coisa que eu queria há muito tempo para gravar vídeos sobre teorias da história de Sky porque cada espírito conta uma história extremamente importante para a história do jogo que muita gente não presta atenção. Então, gente, resgatem os espíritos novamente, prestem atenção na história que eles querem contar para a gente, para a gente ter bastante assunto para a gente debater quando eu fizer os vídeos sobre teorias e histórias de Sky aqui para o canal, gente. É sério, essa mudança sempre foi a melhor para mim dessa atualização. Lembrando, né, olha quem é que está ali atrás, já tem alguém me observando, que é o Multiverso, você não vê que ele vai estar comigo daqui a pouquinho no vídeo. E de um mês, se vocês gostaram dessa mudança, além disso aqui, a Ilha do Alvorecer, ela está com uma cor diferenciada mais amarelada, antes ela era mais escura, mais tons de roxo e azuis. E sobre temporada nova, eu posso dizer que eu acho que a Ilha do Alvorecer vai ser muito importante na temporada nova, finalmente, gente. A gente vai saber isso daqui a alguns dias, quando a temporada for testada no beta. Além disso, a gente consegue ver essa mudança quando a gente toca algum instrumento. Tem esse símbolo novo de mais e menos, que a gente consegue estar aumentando as notas musicais ou diminuindo, e aumentando ou diminuindo o tamanho das partituras também. E, gente, eu comecei a tocar aqui umas notas musicais, e olha a perna do meu personagem, porque eu estou num lugar inclinado, gente. Ai, Sky é sendo Sky. Sky traz atualizações com coisas novas, mas também traz bugs, gente. Eu dei muita risada quando vi isso, muita risada mesmo. Mas isso acontece porque eu estou nessa parte inclinada. Quando eu estou no chão normal, isso não acontece. Então, agora vamos para mais um evento, que começa hoje até o dia 20, que é de luzes sazonais em dobro, gente. Se vocês repararem, no reino das missões diárias, agora a gente vai ter oito luzes sazonais, velas sazonais, para estarmos coletando. Eu acabei de pegar as duas primeiras aqui no início, e vou pegar todas as outras com vocês aqui no Vale do Triunfo, no vídeo. E explicar, então, que quem tem o passe vai conseguir sete velas da temporada por dia, até o dia 20 de setembro. E quem não tem o passe, então, vai estar conseguindo seis velas da temporada por dia. Lembrando que é muito importante a gente continuar a fazer as missões diárias para conseguir as velas da temporada. Mesmo se você já completou tudo do passe, se você comprou o passe. E mesmo se você já conseguiu todos os itens que não são exclusivos de passe, se você não tem o passe. E por que eu falo isso, gente? Porque quando a temporada acaba, lá no dia 21 de setembro, no dia 21 de setembro, Quando vocês abrirem o Sky, todas as velas de temporada que vocês não gastaram, vão se tornar velas normais. E vai ajudar muito nos espíritos viajantes que vierem na semana seguinte. Agora, aproveitei para entrar aqui embaixo do ringue de gelo, para ver como é que fica com a lanterna aqui embaixo. Eu estou usando o modo de canhão de luz, digamos assim. E esse aqui é o modo que ilumina tudo ao nosso redor. A gente consegue ver a diferença desses dois modos de iluminação. Eu achei o modo de canhão de luz bem mais melhorado aqui no global do que no beta. No beta não iluminava tanto, mas talvez foi porque eu testei num lugar que já era um pouco iluminado, né? Bom, gente. Então, para finalizar o vídeo, eu vou estar mostrando para vocês aqui na Arca Esquecida Onde que a gente consegue estar comprando mais barquinhos para o resto da nossa vida em Sky Quando acabar o evento Dias das Luzes de Verão. Que é nessa lojinha aqui no lado esquerdo da Arca. E como eu falei, custam 6 velas normais, 3 barquinhos. Ou seja, 2 velas normais cada um dos barquinhos para estar ganhando corações aí e mandando mensagens para todos os seus amigos. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aquele like se gostaram. Deixem aquele deslike se vocês não gostaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações e me seguir nas redes sociais Para vocês não perderem nenhum vídeo, novidade ou live que eu trago aqui para o canal Sobre Sky ou outros jogos para a gente conversando e interagindo Um forte abraço, uma excelente final de temporada para todo mundo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus